como é assim, como é assim, gente, essa é minha amiguinha, olha, ela é muito fofinha, né, gente, olha só, gente, eu vou seguir ela, vou ficar com ela aqui no vídeo, né, gente, peraí, ok, gente, espera ela mandar oi, manda oi, 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 o nome dela é Sofia, gente, ai, mas não tá me ligando aqui, velho, tá, eu não sei onde a gente está indo, mas tudo bem, tá, eu não sei oi, Deus, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não, amor, sim, Deus, eu não sei, não sei, eu não sei, é isso, é isso,989,